Aí ele começou a falar, mano, por que você não vira MC? Aí eu falei, mano, não bota isso na minha cabeça, tipo... Quando você falou pros seus pais que você ia viver do funk, da música, eles te apoiaram? Quando eu cantei no show, todo mundo cantou, no interior, assim, tipo... Aí eu falei, nossa, aí tinha umas duas mil pessoas. Eu acho que não subiu pra sua cabeça, assim. A gente tava passando o maior perrengue financeiro, aí do outro dia, graças a Deus, aí tava patrão. Eu conheci você numa balada, eu era atendente do camarote. Pum, arremessaram uma pedra na van. E aí quando eu olho nos shows, nove shows, eu falei, como que não vai cumprir isso? Oi, gente! Bem-vindos ao Lá em Casa, especial de um ano. Antes de apresentar o convidado, eu já quero pedir, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha. Assiste o vídeo anterior, esse mês de novembro todo temos especial de um ano lá em casa. Como vocês sabem, eu tenho o meu coração aquecido com os funkeiros, com os MCs. A nossa história vem desde lá de trás, desde o comecinho com o MC Lan. Passaram diversos MCs aqui no canal. Eu sei que a maioria que tá aqui ama, adora, curte, comenta. Então vamos aproveitar, eu vou chamar o convidado de hoje, que é um dos hits mais tocados no Brasil e no mundo. Bem-vindo ao Lá em Casa, MC Guimê! Olá! Salve, tudo bem? Tudo bem, pode sentar. Valeu. Guimê, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, eu tô muito feliz. A plateia vai à loucura! Ele é casado, meninas, muito bem casado. Verdade, valeu. Muito obrigada por ter participado lá em casa. Eu que agradeço. Como eu falei aqui, a gente tem um carinho especial com o funk. Certo. Com os MCs, já passaram diversos aqui, a gente vai conversar um pouquinho também sobre eles. E vamos conversar. É isso. De Osasco pro mundo. Tamo junto. É? É isso. Guimê, eu vi, eu estudei um pouquinho a sua história, você já trabalhou numa quitanda. Exato. Foi meu primeiro emprego, assim, oficial, podemos dizer. Porque antes dessa quitanda, eu tive uma experiência muito rápida, que foi uma experiência de uma semana, trabalhando num bazar que vendia uniforme escolar. Só que ali eu acho que eu ramelei, eu não fui um bom funcionário, né? Bom, mas você vendia o uniforme? Eu ficava lá na parte de organização, então eu dobrava e tal. E não organizava nada, por isso. Não organizei nada. Você é bagunceiro? Então, eu até tentava organizar, mas era tanta roupa, era tanto trampo, que aí chegava no meio da tarde, assim, pós-almoço, meu, eu arrumava os cantinhos, dava uma cochilada. Comi um pouquinho, eu te entendo, Guimê, eu faço isso todos os dias, eu almoço, eu quero fazer assim, eu dormi. Ô, Guimê, mas aí não deu certo lá, uma semana? Não deu certo, aí eu fui pra quitanda, na quitanda eu consegui ficar mais ou menos um ano, e primeiro eu entrei de ajudante de um menino que trampava lá já, e aí depois esse menino saiu, e aí ficou eu, como representante ali. Então, ali eu tive várias experiências, eu vinha pro CA GESP, em São Paulo, de madrugada, porque fazia as compras. Você que fazia as compras, né? É, eu vinha junto com o patrão na época, então aí a gente ficava nessa organização, na venda também. Então, fui aprendendo a lidar com o público, então foi uma experiência legal, e era muito novo. Qual era o nome do seu patrão? Então, o seu Osmar. Seu Osmar? E ali, é... Pode pedir pro seu Osmar entrar, é brincadeira. Tô brincando. Brincadeira. Mas aí você ia com ele, tudo, você escolhia fruto, tudo? Então, é, exatamente, aí começou a aprender a ter esse olhar clínico, né, tipo, pra fruta, e lá eu costumo dizer que fazia tudo, né, meu, vendia ração, vendia flor na época de... Ah, vendia tudo. Isso, na época festiva, vendia flores, e aí de semana tinha um churrasquinho também na parte da tarde. De gato, churrasquinho de gato. Exato, e eu comecei a fazer esse churrasquinho de gato aí, então fui tendo uma manha com Você já teve uma experiência, então, de churrasco? Exato. É, pouquinho, pouquinho. É você que fazia tudo? Ah, eu pouco, pouca coisa. Confesso pra você que foi pouca coisa que eu, tipo, mantenho ainda de aprendizado, levei. Depois eu fui pro funk e fui deixando isso mais na resposta da galera, então hoje, às vezes, eu esqueço alguma coisa. Você é compositor também? Sim. Você que escreve e tudo. Você começou lá na Quitandinha? Ali e na escola também, porque era esse mesmo período. Então, ali também tinha, só que o foco mesmo era na escola, tipo, na escola com amigos em intervalo, a gente usava aquele momento ali pra ficar fazendo rima ao vivo e tal. E aí eu imaginei que poderia dar certo, mas muito distante. A única coisa que eu fiz nessa mesma época com 12 anos, eu participei de uma apresentação. Tinha 12 anos? É, exatamente. Eu trabalhava na Quitanda e estudava, é. Meu Deus, que responde. Da hora. E eu que escolhi, tá ligado? Meu pai e minha mãe queriam muito que eu estudasse, mas eles entenderam que eu queria trabalhar, porque, graças a Deus, eu não passei necessidades em casa, mas tinha coisas que eu queria ter e não podia ter. Então, a gente é... E ter a independência. Tá ligado? Eu, moleque novo, às vezes eu queria ter um boné e não conseguia. E vi uns meninos da escola tendo. Bicicleta mesmo, foi com esse dinheiro do trabalho. E esse trabalho aí, como ele era um menos que salário mínimo ainda na época, e o salário mínimo na época era baixo. Eu ganhei, era uns 200 e pouco. É, o primeiro salário mínimo que eu ganhei era 200 e pouco. E aí, esse aí era bem baixinho. E eu comprei essa bicicleta, parcelei umas 5 vezes e 50, e aí fui pagando, tipo, já tendo essa responsa, tá ligado? Você era econômico que você gastava tudo? Ah, eu gastava com as coisas que eu queria ter, assim. Tipo, gastava, acabava gastando. Esse dinheiro era pra você, não era pra você dar em casa. É, exatamente, exatamente. Então, você pegava o seu dinheiro e ia comprando... E comprando as coisinhas ali que eu achava legal. Você lembra do seu primeiro show? Lembro, lembro do meu primeiro show. Meu primeiro show foi totalmente improvisado. Eu fiz em Osasco, numa casa que se chamava Tocas. Nessa época eu tinha 15 anos, então eu já tava mais envolvido em algumas coisas que relacionavam à música, que era evento. Lá em Osasco, nessa época, tinha umas festinhas que acabavam sendo eventos, porque a gente vendia ingresso, tinha os promoters e tudo mais. Só que festinha porque a gente era muito jovem, eu mesmo novão, assim, tinha uma ou outra pessoa que era de maior e a gente juntava ali um bonde e organizava essas festas. Mas aí você mandava convite pra galera, vendia os espaços... Exato, levava panfleto em outras festas da região, tá ligado? Fazia todo esse trampo. Ah, você alugava um lugar e fazia o evento. E fazia o evento. Era 100% funk. Então, na época era mais eletrônico, porque o eletrônico bombava muito ali na cidade. Então, quando não era rave ou aquelas festas PVT, a galera gostava de fazer essas festinhas ali em Osasco. Umas que foi referência na época pra gente, foi dos parceiros que depois eu tive amizade, o Rafael Ventania, o Michel, que eles faziam Utopia e Selection. Era o nome das festas. E já chamava atenção. Vendia ingresso e tal, a gente via que gerava dinheiro. E aí a gente começou com as nossas, que uma era a Pulsation, de pulsação, e a outra era a Analogic, que é de um parceiro nosso também, André. E a gente começou a vender ingresso, começou a ter um hype ali no meio da molecada ali na região. E ali, o mano que me conhecia e fazia festa comigo sabia que eu rimava, sabia que eu tinha esse dom. Aí ele começou a falar, mano, por que você não vira MC? Eu falei, mano, não bota isso na minha cabeça. Tipo, eu achava que não ia dar certo. Você já estava, já estava pela dificuldade. É, como eu já estava distante e eu estava envolvido nesse meio dos bastidores e fazendo um dinheirinho, eu era muito pouco, mas eu fazia já. Eu falei, será? Tipo, vou correr o risco de não dar certo. Ou às vezes, sabe, tipo, não ser bom. Tinha esse... Insegurança, né? Eu falei pra ele, não, não me inventa isso não, mano. Eu era bem tímido na época ainda. Aí ele pegou e falou assim, mano, vai, vai. Aí eu comecei a acreditar. Nessa consultei uns amigos e falei, ó, tem umas ideias aqui de nome. E aí coloquei na mesa MC Guime, os caras gostam, falou, mano, Guime é da hora. Aí oficializei ali nas minhas redes sociais MC Guime. E cantei numa festa que a gente estava participando da organização. Então foi o primeiro show meu ali. Porque aí eu já coloquei... Durou quanto tempo? Você lembra, mais ou menos? Durou mais ou menos uns 30 minutos. É bastante. É, durou bem, durou bem. E foi o seguinte, eu lembro que eu tive uns ensaios com o DJ, na época DJ Leap, não sei se ele toca ainda. E foi engraçado, porque a gente teve ensaios, chegou na hora eu não fiz nada desse. A gente ensaiou, chegou lá na hora, totalmente ao contrário, ele ficou bem tranquilo. Porque a gente tinha colocado no repertório algumas músicas que já eram bombadas no cenário. E a gente falou, meu, eu não tinha música gravada ainda, não tinha tido essa experiência ainda. É, eu ia perguntar isso, você ia cantar músicas que já estavam rolando. E coisa improvisada, assim. Só que chegou na hora, eu esqueci a música dos outros. Aí foi um refrão só que eu fiz, assim, de um MC. E o resto, eu comecei a improvisar tudo. E aí eu tinha um dom pra rima. Então eu comecei a falar de torcida. Falava de, tipo assim, a mulher que tá solteira dá um gritinho e tal. E aí começou a rolar o show. Ah, eu ouvi quem que tá solteira aqui. Aí, ó. Até a casada hoje tá solteira. Olha, meninas. E daí lá, você ficou com medo? Ficou com vergonha, alguma coisa, assim? Um pouquinho, assim. Mas foi uma sensação que, tipo, eu amei sentir. Falei, é isso que eu quero com a minha vida. Tá na veia, né? É. Porque eu senti na hora da passagem pro palco. Mas na hora que foi pro palco, eu me senti na cobrança de, tipo assim, é a sua hora, a sua vez, tipo, representa. E aí consegui mandar bem. E a galera curtiu. Saí elogiado, é. Tipo, depois as pessoas, mano, você manda bem, você é monstro e tal. Eu falei, tá da hora. Você já tinha essas tatuagens? Ainda não. Tinha mais no braço, só. Você foi criando. É. Foi colocando essa identidade visual. É, exatamente. Qual foi o seu primeiro cachê, você lembra? Meu primeiro cachê, assim, bom mesmo, foi, né, que na época foi muito bom pra mim. Foi um sonho realizado de verdade. Foi de 700 conto. Que foi... Você há quantos anos? Eu tava com 16 já pra... É muito dinheiro, né? É, exatamente. É, exatamente. Então, eu peguei e fiz esse dinheiro. Voltei pra casa, coloquei na gaveta. Tipo, dormi ansioso pra gastar o dinheiro, quase que eu nem durmo. Você gastou com o quê? Eu comprei um óculos na época. Um óculos? Esse óculos que é bombado da Oakland, né, Juliette e tal. Juliette? Comprei esse óculos aí. Nossa, custava esse valor, né? Mais ou menos isso. Na época eram uns 900, só que naquela época com 900 reais já era mó treta você ter. Hoje deve estar uns 5 mil, né? Então, dependendo do modelo, é. Como foi a sua primeira música hit? Foi a Tapa Trão? É, primeiro hit, assim, mais comercial foi. Eu tive uma música que antecede a ela, que foi Eu Já Quis, uma música mais consciente. Então, no cenário do funk, a galera já me reconhecia por aquela música, mas Tapa Trão foi o primeiro hit comercial, assim. E é mais, que essa tá consciente é uma coisa mais, é, não é tão comercial, assim, né? É, hoje, graças a Deus, assim, o funk consciente tomou uma proporção gigante. Mas na nossa época era bem difícil, assim. Era alguns MCs que já tocavam bem e a gente era fã daqueles. E, às vezes, o que tocava bem no consciente, ele ia pro mundo. Como a diretoria do MC Primo, a música também do Rio Cidinho e Doca, Rap da Felicidade. Então, era esse tema que a gente abordava no nosso beat de São Paulo. Só que aqui era um outro MC que se destacava bem. Quando eu comecei a fazer esse estilo de som, começou a me abrir portas no funk. Então, tipo, eu foquei muito nele. Até hoje tem fãs que me pedem que eu cante o mesmo estilo de som que eu comecei. Porque foi naquele momento que eu tive um atrativo, assim, com o público. E aí, depois dessa Eu Já Quis, que é uma música que fala da realidade, fala de querer sonhar, só que tá difícil. Eu fiz Tá Patrão porque, de fato, graças a Deus, eu tava ganhando um dinheirinho. E aí eu falei, tô patrão e tal. Ah, eu vou chegar nesse ponto que eu vou falar, tô patrão. Ah, já tá. Tô ótimo, tô patrão. Não, hoje eu tô patrão. Da hora, tá patrão aí, ó. O cenário, tudo mais, a equipe, tá certo. Guilherme, quando você falou pros seus pais que você ia viver do funk, da música, eles te apoiaram? Foi assim... Não, de começo, não. De começo, por um cuidado, né, que pai e mãe sempre tem. Eles tinham medo que as coisas fossem dar erradas e eu fosse bater a cara na porta. Você é filho único? Não, eu tenho mais três irmãos por parte de pai e uns por parte de mãe drástica. E um irmão por parte de mãe e padrasta. Nossa, família gigante. É, eu tenho quatro irmãos. Que irado. E aí, nessa, eles não acreditavam que podia dar certo, porque era muito distante. Na família, eu nunca tive um exemplo, assim, de pessoas que deram certo no meio artístico. Exatamente. Pra incentivar, nem nada. Exatamente. Só que meu pai já era muito fã de música, minha mãe também. E eles não entendiam muito bem esse cenário do funk. E, às vezes, eu ouvia algum funk em casa, eu, tipo, até ouvia reclamação. De, ah, baixa esse som, tal, essas coisas. Aí, eu falei, meu, eu quero cantar. Comecei a escrever. E aí, nesse começo, eu comecei a apresentar músicas, assim, umas eles nem davam atenção. Outras, eles achavam, tipo, não, não tem nada a ver com você e tal. E aí, começou a me cobrar. E aquela cobrança veio até um ponto de, um dia eu cheguei em casa meio de noite. Eles estavam preocupados, porque eu estava sempre voltando de noite e tal. Aí, eles, sentado lá, meu. Foi bem cena de filme, assim, ó. Eu estava tudo escuro em casa. Eles no sofá igual você, assim. É, exatamente. Só assim, ó. Aí, eu falei, nossa, já suei gelado. O que foi que eu fiz, meu Deus? Aí, o que aconteceu, mano? Aí, ó, não estou aguentando mais você com essa loucura aí de querer cantar funk, chegando tarde. Esquece isso, não sei o quê. Vai trabalhar, vai, tal. E começou a me cobrar muito. Aí, eu falei, nossa, vai dar ruim, meu. Essa minha carreira vai dar ruim. Eu vou ter que parar. É. E aí, fiquei preocupado, mas continuei trabalhando, continuei trabalhando. Aí, Deus foi me abençoando. E, meu pai e minha mãe começaram a acreditar quando eles viram que eu comecei a trazer dinheiro pra casa. E, como a gente não passava, igual eu falei, necessidade, mas tinha muito problema financeiro, meu pai, tipo, primeiro ele quis entender de onde vinha aquele dinheiro. Se eu tava fazendo alguma coisa errada, o que que tava acontecendo. É. Só que aí, ele viu que amigos na empresa dele, às vezes um cara mais jovem, já tava conhecendo o meu trampo. É, ah, tá. Aí, os caras falaram assim, meu, seu filho, pô, é da hora, é MC e tal. Aí, ele começou a dar mais uma atenção. E aí, foram liberando e, graças a Deus, hoje eles apoiam pra caramba. Meu pai até costuma dizer que se arrepende dessa época que ele foi rígido, mas eu falo que não tem nada a ver. Não, mas foi bom até pra você. Exato. É, seguir o seu caminho, entender um pouco, né? Tipo, o Z de combustível, né? Isso ajudou muito. É, 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 é bom essa preocupação do pai, assim, do pai e da mãe, né? Exato. De preocupar com o filho. Meu pai tem até hoje, é normal. Irado. Até hoje ele me liga, fala, filha do céu, o que você tá fazendo da sua vida? Eu falo, tá tudo certo. Uma hora... Tá certo. Foi que, bem, quando foi que você entendeu que você tava muito famoso? Tipo, você falou assim, meu Deus do céu. A música Plaquete 100 me trouxe bastante isso, porque eu fui cantar ela num show e ela não tinha sido lançada ainda. Só tinha sido cantada em shows e medleys, que são os vídeos que os MCs se reúnem e cantam músicas ao vivo ali em cima de um beat. Quando eu cantei no show, todo mundo cantou, meu, no interior, assim, tipo, eu falei, nossa, e tinha umas duas mil pessoas. Todo mundo cantou a música, nem tinha sido lançada. Aí eu voltei pro escritório e pro estúdio naquela mesma semana, falando assim, ó, tem que lançar, tem que gravar, tem que lançar, tem que lançar. E aí, quando lançamos, foi o sucesso que foi. Aí, estourou. É, estourou, graças a Deus. Foi a primeira música que eu falei, nossa, tô arrebentando, porque tinha sido depois da Tapatrão. Então, a Tapatrão foi o primeiro passo, assim, que eu fiquei imaginando se ia dar certo ou não e arriscando. Já a Plaquete 100 me deixou mais tranquila, assim. E, obviamente, a cada passo, eu fui tendo mais essa visão. A Plaquete 100 foi a música que eu tava andando em São Paulo, trombeu o Neymar, e aí, no outro dia, ele postou a foto comigo, com a legenda. Aí, nós convida, porque sabe que elas vêm, que é um verso do som. Então, ela é a música que, tipo, assim, pô, foi mostrando pra mim que geral tava escutando, que tava curtindo. Foi quando você conheceu o Neymar no posto. Exato, é, exato. Eu vi essa história, você ficou nervoso? Conta pra gente essa história. Então, eu fiquei, primeiro... Você já era muito fã dele. É, exato. Primeiro, eu fiquei feliz pra caramba, porque eu não imaginava mesmo, tipo, tava lá em outra pretensão. Quando a gente se conheceu, ele me seguiu no Instagram e tal, aí eu vi meu trabalho, tipo, assim, falei, nossa, que louco, tô sendo reconhecido pelo monstro, assim, pelo trabalho, porque eles me reconheceram. Falou, e aí, Guimê e tal. Eu fiquei muito grato, né, por tá vivendo esse momento e pelo Guimê, tá sendo essa estrela, assim, que estava brilhando, né, falei, nossa, que irado. E também por ter conhecido o mano que eu era fã, falei, pô, que da hora, tal, aqui vai render uma amizade, de fato, foi rendendo, assim. Quando colocou no outro dia o verso... Você fez pra ele, pensando nele? É, com certeza, uma homenagem, eu sempre falo isso aí pra ele, pra todo mundo, que foi uma homenagem pelo momento e pela pessoa que ele é. Então ele tava voando, tava indo pro Barcelona e tava sendo uma pessoa humilde, tá ligado, mil graus, sempre que eu trombava, um cara, gente boa pra caramba. E aí eu falei, meu, vou fazer país futebol, porque o Brasil é o país do futebol e, obviamente, o país de mil e uma coisas maravilhosas, mas o futebol tá muito ligado ao Brasil, porque eu me lembro de quando eu era moleque, viu os jogos do Brasil e aquilo, tipo, fazer a família de uma tristeza ficar muito alegre. Às vezes nós tava passando vários problemas em casa, mas quando rodava o jogo da seleção, todo mundo pulava e ia... Ou do Corinthians, que você é corinthian. É, do Corinthians, é mesmo, exatamente. É demais. Vai, Corinthians! É isso. Então, era uma parada, assim, que eu via como o país, né, que representava muito essa alegria, esse sangue, assim, pelo futebol. A Copp ia ser no outro ano, a música foi lançada em 2013, a Copp foi em 2014. Então eu tava nessa intenção de fazer um trampo que rendesse um lado comercial, assim, ao público e graças a Deus foi. Mas você imaginou, tipo, que seria tão, assim, brrrr... Eu acreditei muito no trabalho na potência a partir de alguns passos dentro da criação. A gente fez ela no estúdio, aí deixei ela lá, tava com outras músicas no Paint, gostei, mas ficou lá. Ó, que interessante isso. Em uma semana, passou, e aí eu trombei o mano que trampava com a gente, o mano falou, cara, você tá com a música, tipo... Da Copa. Mas é, é isso aí, a música da Copa, a música mais louca, que isso, aí já foi ligando pra galera que trabalhava com nós. Falou assim, meu, vamos produzir, achei, achei, né, tipo, é isso. Irado. Irado. E aí eu peguei e comecei a botar mais fé no projeto, convidou o Emicida. Aí o Emicida, pô, mandou o verso dele e quebrou, então, tipo, falei, nossa, esse projeto vai ficar louco. E aí, aconteceu do NJ participar do clipe. É, eu ia perguntar isso, como que foi o clipe? Foi tudo na sua cabeça, assim? Ou você foi dando umas ideias? Assim, é, junto com os diretores, dei algumas ideias de como eu queria representar cada quebrada, tanto que passou a minha quebrada Vila Isabel, em Osasco. É, eu vi. Passou Lausanne, Zona Norte, a quebrada do Emicida, né, Baixada, Santos, que é o Neymar, e também passou outras quebradas que representavam futebol, Rio de Janeiro e tal. E tava na casa dele também? É, numa casa do mesmo condomínio, exatamente. Que vieram as crianças e tal. Exatamente. E foi um encontro surpresa pra criançada, que a criançada não sabia que ia trombar ele. Eu vi, né, a casa deles no sítio de futebol. Que legal, cara. E você convidou o Neymar pra participar? Isso. Primeiro a gente apresentou o som, através de uma parceria com a Red Bull. Quando a gente apresentou o som, ele gostou, os parça tudo gostou também e tal. E aí a gente começou a falar, pô, tem que participar do clipe, tem que participar do clipe. E aí rolou dele participar. Você ainda é patrocinado pela Red Bull? Hum. Hoje não mais. Opa, até derrubi água aqui. Sorte que é impermeável, hein? Hoje a gente não tem ainda um laço profissional, mas tem um laço de respeito, assim, pela marca e pelo artista, que a gente tem coisas, assim, pontuais até hoje. Mas na época você era? Isso, a gente ficou um tempo. Eu fiz até um hino do Red Bull Futebol Clube, que é aqui de Bragantino, junto com a Gabi Amarantos. A gente gravou um hino pela Red Bull. Mas sabe por que eu tô perguntando isso? Eu vou contar um segredo aqui. Eu conheci você numa balada, na creche. Eu era atendente do camarote. E eu atendi você na época. Você ficou no palco. Você foi, acho que você foi curtir, eu não lembro, não vou me lembrar. Foi em 2014. Foi depois da Copa. Foi lá pra outubro, sei lá, um negócio assim. E aí me avisaram, falaram, ó, Laís, o Guimei vai vir e tal. E ele tem a Red Bull, não pode ter. E lá era outra marca. E eu lembro que eu pareci uma louca. E eu falava assim, que fé, tira esse energético da sua mão. E você tentava esconder o negócio, você falou assim, gente, eu vou perder meu emprego, esse menino pode ser visto com essa latinha de outra marca e tal. Por que eu vou falar isso agora? Porque você sempre foi muito tranquilo. Eu tenho essa visão sua, que você sempre foi muito tranquilo. Eu acho que não subiu pra sua cabeça, assim. Você aproveitou toda essa, quando você era solteiro, a fama, tal, não sei o que, curtiu o show. Mas você, eu percebo assim, até estudando um pouco sobre você, que você sempre foi muito centrado e te conhecendo naquela época também, você não, né, tava doidão, ficou muito doido, dando trabalho, maltratou ninguém. Você sempre foi muito tranquilo. Eu vi uma matéria que você deu, logo no falecimento do Kevin, que você falou assim, foi algo a você me corrige, né? Que você gostava muito dele, mas que os MCs, as coisas, às vezes, acontecem muito rápido. E dependendo da pessoa que tá do lado, não te ajuda em algumas coisas, não te bota num caminho, tipo, fala assim... Você até comentou, se eu estivesse lá, eu ia pegar no braço dele e falar, irmão, vamos dormir, vamos lá pro quarto, vamos estar esperando e tudo mais. Você teve gente, assim, na sua vida? Tive. Ou sempre foi seu também ser mais tranquilo? Então, eu sempre, graças a Deus, assim, tive uma base muito forte do que meu pai me ensinou, do que minha mãe me ensinou. Principalmente o meu pai, que o bicho era rígido, até hoje ele é. Puxava na rédea. Puxava na rédea. Mas eu tive pessoas, assim, e confesso que quando a gente acha que as pessoas que vão falar e vão te dar um conselho, aquelas que estão te bajulando, é pelo contrário. As pessoas que vão te ajudar mesmo, de verdade, são seus amigos que já estavam com você até antes de acontecer qualquer coisa. Obviamente que a gente conhece novas pessoas, novos amigos ao decorrer da caminhada, mas você tem que sempre estar ali testando e se testando, ver se realmente é seu amigo até que você confirme isso e consiga ter essa confiança, esse laço, né? Esse alimento, né? Exatamente. Estou fazendo errado, alguém vai puxar aqui o meu bracinho e falar, volta e tal. Exato. E alguns amigos me cobravam, assim. Eu lembro de acontecer algumas coisas que eu tirava o pé um pouco do limite, assim, meio que deixava, igual você usou esse exemplo, é perfeito, de subir a cabeça. Até eu que, graças a Deus, sou centrado, teve alguns momentos que a parada era tão louca que você tinha uma atitude... É porque é tudo muito rápido, né? Exatamente, exatamente. Querendo ou não, nós somos seres humanos, né? Sim. E aí você está aqui tranquilo, de repente, você vai no shopping, tem 30 mil pessoas que querem te ver, tirar foto, e aí mulher te procurando, e a conta bancária bem, e tudo bem, aí dá uma bagunçada. Dá uma bugada. Dá uma bugada. É natural, né? Exatamente. Mas eu vi também que você fez, você já chegou a fazer 5, 4 shows, 3 shows? Um dia? Não. Um dia? Não, graças a Deus, tive uma meta aí, mil graus. Porque o MC Lan deu uma notícia. Tô brincando. Tipo, em um ano eu consegui fazer mais de 15 mil, 20 mil shows. Eu acho que é um pouco inviável, aí a galera até... Sim. Acho que ele se confundiu, mas tudo bem. Mas você chegou a fazer quantos shows na noite? Eu fiz nove, num dia contando com a... contando com o matinê, né? Então até tem um cronograma assim, graças a Deus, meu, mil grau isso. Porque o sonho do MC é fazer multishow num dia. Então às vezes a gente vê um MC com quatro shows na agenda, assim. Falava, nossa, irado. Aí no dia que eu chego no escritório, primeiro que eu já vejo na tabelinha lá do preço, o preço do pai tava... Falei, nossa, isso tá gostoso. E aí quando eu olho nos shows, nove shows. Falei, como que não vai cumprir isso? Aí o produtor já ficando louco, da cor dessa poltrona aqui. Aí ele pegou e falou assim, ó, nove shows. Primeiro você vai ter que sair de casa, tipo, umas duas da tarde. Porque aí eu chegava no primeiro local três da tarde. Já tinha sido... Era tudo teoricamente próximo. Alguns sim, mas outros eram, tipo, em alguns interiores de São Paulo. Meu Deus. Então a gente saía daqui, ia pro interior e voltava por causa de horário. Então foi feita uma logística que eu comecei a trabalhar fazendo... Cantando, assim, no palco quatro da tarde. Que foi na matinê. Abri uma matinê aqui em São Paulo. Saí, já fiz outro uma seis. Aí já saí, já fiz outro ali mesmo. Aí sobrou, acho que pra noite, uns quatro, assim. Que aí a gente já conseguia dominar. Já tava mais tranquilo. Exato. E aí foi até umas oito da manhã. Nossa. Então tinha shows, aquela noite teve shows que durou 40, 50, que era o tempo mais ou menos. 40, 50 minutos. E teve shows que foi curto. Como era a balada que tocava 20 MCs num dia ali, tipo, vários MCs lá e passava. Exatamente. Então a gente pegava e fazia 15 minutos, 20 minutos de show. Era só uma aparição. Exatamente, um pocket show, né? Não tava chateado de... Ah, não. Eu gostava porque eu também sempre fui um cara que eu gostei de ser operário do funk, sabe? Trabalhar da parada, viver, ser meu trampo. Então eu sabia diferenciar essa emoção e o trampo. De tipo, ó, vai ser da hora você cantar ali e curtir, que é muito louco. Normalmente esses shows tem muitos MCs. O público, a meta de público às vezes é mais alta, né, meu? Até pra cumprir ali a logística. E aí eu gostava de participar, só que eu sabia que também tinha outra casa me esperando lá no interior e tal. Aí eu não. Marcha, é, marcha já. Mas eu ficava um pouco bolado de tipo assim, queria apresentar várias músicas, né, com aquele sangue quente. E você deixava de apresentar por conta do cronograma. Você não podia nem atender o público, nem dava tempo. Tinha alguns que infelizmente não. E é ruim pra caramba. Eu sempre gosto de pelo menos atender, pelo menos que seja um mínimo de pessoas. Ok. Só que tinha local que dava problema mesmo. Porque às vezes o local tá com 200 pessoas ali na porta da saída do artista, do MC. E aí você já tirou 50 fotos. Só que se você tirar mais as 200, vai acontecer de você chegar no outro show totalmente atrasado. E tinha esse negócio de atrasar, assim? Meu, eu vou falar assim que eu acho que, meu, nós MCs, assim, vários podem concordar comigo que a gente vive uma loucura, às vezes, de chegar um pouquinho atrasado. Não pelo nosso querer, mas porque é muito louco, muito corrido, ainda mais. São muitos shows, né? Exato. E sempre tem esse imprevisto. Às vezes acontece um imprevisto pior de tipo furar um pneu, de não sei o quê. Mas às vezes o imprevisto que acontece é de você atender mais pessoas do que o esperado. E aí você tem que sair, mesmo assim, ter pessoa que reclamar com você. Eu já vi caso, aconteceu uma vez comigo também, no interior de São Paulo. A gente fez ali dois, três shows. Fizemos um show maravilhoso, fomos elogiados pelo público. E aí tiramos foto, pelo menos umas 50, 60. E aí realmente parou de ter foto ali, pô. Entramos na van e fomos embora. E aí algumas pessoas ali que se sentiram tiradas, tá ligado? Sem motivo, porque eu acho que não buscaram entender que eu já tinha atendido todo o público. Talvez não entrou ali no ciclo de onde você tira as fotos por conta de alguma coisa da organização. Pum, arremessaram uma pedra na van. Então, tipo assim, você fala, meu, você cumpre o trabalho, você fica aqui numa correria, às vezes, cansado. Manter o sorriso no rosto, manter a humildade. E ainda assim você não agrada a todo mundo, porque sempre vai ter um ou outro. E acontecia, às vezes, show que tinha muita gente mesmo, não dava pra tirar foto com muita gente. Então a pessoa ficava ali em volta da van querendo tirar, você ia atirando. Mas vamos, vamos, motorista, produtor. Então, tipo, isso era um lado ruim de você ter uma agenda muito cheia. Que você vai acabar desagradando um ou outro por conta de não conseguir fazer o atendimento geral. Mas eu acho que o fã que entende, ele jamais te prejudicaria, jamais ficaria bravo. Ele entende. Tanto que eu tenho fã que fala assim, meu, eu fui em 10 show seu pra conseguir te trombar. Então acontece. Exatamente. Eu, por conta de todos os MCs que passaram aqui no Lá em Casa, eu tenho um público muito grande do funk, né? E é um público muito fiel, né? Sim, sim. O público do funk, assim, eles são muito fiéis. Eles mandam mensagem, eles ajudam, eles engajam. Você tem fã lá de trás que te acompanha até hoje? Tenho, tenho. Tenho fã. Até os fãs podem confirmar isso. Eu acho que tem fã que aos 12 anos de carreira me acompanha. E eu sei uns que tem até na mente, assim, que são uns de 9, 10 anos. Às vezes eu vejo um comentário falando, nossa, no ano tal eu te acompanhava e já gostava do seu trabalho. Em tal lugar, em tal lugar. Às vezes uns TBT, né, que rola, que você vê um show antigaço. Eu já sou magro, na época eu era mais magrinha ainda. Eu falava, nossa, tava sem saúde esse rapaz. Tava difícil. Mas graças a Deus, né? O que mesmo? Já teve alguma briga em algum show seu? Teve no começo. No começo era mais coisa de louco. Você parava o show? Você parava? Ah, sim. Primeiro que às vezes acontece de, meu, ter pessoa que eu não sei se é uns drinks a mais na cabeça, mas tem cara que tá louco no bairro. Já aconteceu de eu entrar num palco uma vez e receber logo uma gelada. Eu acho que o cara não tem noção que é uma pedra de gelo bem, né, consistente, o tanto que ela dói. Pum, aí eu falei, nossa, só que eu sempre tive a maturidade pra entender que uma pessoa, muitas pessoas não podem pagar por uma ali, tá ligado? E aí já teve outras situações de você ver pessoa que, tipo, fica mostrando o dedo no meio pra você, fica querendo meio que te provocar, e isso treta direto com você. Vai até o show de assistir e faz isso. Mas você nem liga, né, tipo, você... Então, graças a Deus, eu fui passando o tempo de eu falar, meu, não, não, né, silêncio, silêncio, silêncio é ouro. Mas já teve momentos, tem uma engraçada em São Paulo, que aí eu peguei e dei a atenção que ele queria, mano. Aí eu falei assim, não, peraí, campeão, eu tava, fui falando algumas coisas assim, aí o público, foi vaiando ele, ele foi meio que se sentindo envergonhado. E eu falei mesmo, eu falei, pô, nós estamos trabalhando, você vai ficar aí. Aí a gente pôs, ele, não, eu sou seu fã, eu só queria que você olhasse o quê. Eu falei, ah, mano... É que a gente faz isso, né, ataca o negócio e tal. Exato. Como que você conheceu a Lecha? Pô, a Lecha, uma benção na minha vida. Eu tô falando de show, do evento, de repente eu venho num, né, ai, que dia é hoje? Não, mas é isso, ela, eu conheci ela através de um trabalho que se chama Fogo, um videoclipe nosso, e essa música eu convidei pra ela participar, e nessa, os empresários que trabalhavam conosco tinham contato, e aí eles falaram, meu, bora, vamos fazer o trampo acontecer. E aí nós conhecemos, achei ela super educada, aí teve uma vez que a gente fez um show junto. Mas nada aconteceu lá? É, nada aconteceu, no trampo não, mas no trampo eu já tava mais apaixonado. No show foi mais suave, assim, no show fui educado e tal, e aí ela até costuma dizer isso, falou, meu, o cara foi educado e tudo mais, e aquilo, tipo, agradou ela. Aí quando... Você não foi invasivo, né? É, eu tava ali, exatamente, exatamente. Já chega, é, gata, vamos jantar e tal, tem uns caras que são bem assim. Tudo tem um momento, né? Aí eu falei, nessa, a gente no trabalho foi se conhecendo, e aí foi rolando aquela ideia de, pô, legal, tal, prazer, pegar número, né, de telefone. E aí num show que a gente fez junto no interior de São Paulo, a gente foi pro mesmo hotel, aí eu chamei ela pra me trombar e tal. Tomar um vinho, um drink. Chega, chega, chega. E aí a gente ficou nesse show aí. Eu até contei a história no Faustão, que ele brincou, falou que foi a canja do amor, que ela chegou com uma canja de galinha que ela tava jantando. Maravilhosa. Vem tomar um vinho, um drink, não, eu vou comer uma canja de galinha. Você tá quanto tempo com ela? A gente tá mais ou menos seis anos e meio pra sete, assim, de casado fez esse ano, acho que três e pouco, assim, aí eu noivei com ela cedo, tá mais ou menos uns seis e meio. Tá, mas vocês já foram morar junto ou não? Vocês ficaram namorando um tempo? Então, a gente noivou primeiro, e aí ficou morando à distância. E aí, namorados, noivos, e aí quando chegou o prazo do casamento, mais ou menos, até desculpa, quando a gente noivou, eu já tive essa intenção que ela fosse. Aí ela ficava indo e voltando. Tá. E aí quando foi chegar o prazo do casamento, ela se preparou pra morar mesmo, e aí depois do casamento morou. Ai, vocês fizeram tudo bonitinho. Não, é, barato foi sério. Prêmio. Eu fiz também. Valeu, valeu. Dois meses eu já tava morando junto com meu marido. Graças a Deus deu certo, né? Podia não dar certo. É verdade. Mas deu certo. Ela é muito tranquila? Ela é ciumenta? Ela dava, tipo, ou você é mais ciumento? Meu, os dois, assim, tem um equilíbrio. Eu já fui mais, confesso, assim. Ela também, uma vez ou outra, tem um ataque de ciúme, assim, pode ser, mas uma vez ou outra ela fala alguma coisa que incomoda ela, e ela até brinca. Mas a mulher sempre tá certa, tá? Aí, ó. Quando ela fala é porque ela tem razão no que ela tá falando. Aí, a mulher tá sempre certa mesmo, porra, tá louca. E aí, nessa, a gente foi equilibrando cada vez mais. Então, tipo, hoje a gente é muito de bom com o outro. Normalmente, às vezes ela vai pra um rolê com as amigas, ou às vezes ela faz alguma coisa e eu não tô, vice-versa. Então, tipo, a gente é muito tranquila. Eu vi que ela fez uma live ontem. Acho que ela tava com a família, né? Com a família, curtindo. Ali as festas, é, as festas é very hot. Eu até falei assim, ai, gente, se o Guimê estiver aqui, ele não vai vir amanhã. Imagina, é, já imagina. Ou ia vir com o óculos escuro assim, ó. Eu fico stalkeando o convidado do dia anterior pra ver o que o convidado tá fazendo. Porque se eu convidava atrás, ela dava alguma coisa e falava assim, ó, já sei, tá de ressaca. É. Como ontem. E dá ruim, dá ruim, hein? Dá ruim. Eu vi que, eu vi uma história que ela contou da lua de mel, que foi um pouco perrengue chique. Você é muito sossegado. Meu, e eu não. Essa aí, ó, meu, falar pra vocês, igual eu falei aqui agora há pouco, essa eu ramelei também, porque essa aí ela deixou na minha responsa. E aí, o que que eu fiz? Nada. Nada, nada, esse foi o problema. O que que eu fiz? Nada, óbvio. Curtimos o casamento, vivemos um momento maravilhoso, curtimos o pós-festa que tem aqui, né? Nossa, casamos, tal, alucinados. E aí, quando eu fui dormir, ela falou pra mim, arruma a mala, seja organizado, resolva as coisas. Você já ia no dia seguinte viajar. É, exatamente. Tipo, meio de ressaca. Exatamente, exatamente. Não façam isso. Nunca casei assim, mas eu penso que não vai dar certo. Exatamente. E aí, eu peguei, fomos pra casa, falei, não, vai dar certo. Coloquei um horário, assim, curtíssimo pra dormir, pra descansar e capotei. Aí, né, essa aqui, eu acordei e tava igual a música do João Gomes, ó. Ó, 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 ó. Aí, eu acordei atrasado. Aí, eu comecei a tentar arrumar a mala, eu acho que quando você acorda, assim, meio em cima da hora, você não pensa direito. E ressaca, que você não tá nem vendo nada. Aí, eu falei, nossa, põe essa roupa, é o nada a ver, lugar de calor, tira. E comecei a ficar muito louco na roupa, lá, meu, arruma isso, vamos embora, vamos perder, vou. Pegamos o carro e fomos sair. Aconteceu que era greve de caminhoneiros e os postos estavam sem gasolina. E vocês sem gasolina. E a gente sem gasolina no carro. E aí, para em posto, cheio de fila. E ela maluca, meu, e ela chora, ela fica brava, ela faz de tudo. Aí, eu falei, nossa, moeu. Lua de mel. Eu nem me casei agora, já tá dando ruim. Já deu ruim. E aí, fomos e aconteceu aquele perrengue que ela contou, que aí, chegou lá, a gente teve que trocar dinheiro. Não tinha dinheiro. Exatamente. Não tinha nada. Mó coerinha, as casas de câmbio não suportavam a troca e a gente fez por um sistema, via passaporte, que você, ou você saca tudo ou você não saca, né? Tipo, não dá para você sacar metade do dinheiro. E aí, a casa de câmbio, não tem dinheiro, não tem esse dinheiro. Tããããããããããããããããããããããããããããã. Mano, que B.O., que B.O. Mas foi gostoso a viagem? Não, aí maravilhoso. Depois do outro dia, ela até brincou. Ela falou que, meu, a gente estava passando o maior perrengue financeiro, aí do outro dia, graças a Deus, ela estava patrão, aí eu peguei já comecei a pedir tudo lá, foi até ela falou que tinha um champanhe que ela não deixou, nem você tomar o champanhe, é, falou, não vai dar ruim a gente falou, não vai dar ruim foi bom, imagina, parece seu nome MC Guimei, Lecha devem ir em hotel, são expulsos e quase aconteceu, o que bom foi minha lábia com o taxista, que o taxista começou a virar meu parceiro, falei, amigo ó, somos artistas, né pode ir pra que ela vai ser responsa ele entendeu, ele falou, ah, vou confiar o que é essa é confiar, tanto que na hora que a gente resolveu eu peguei, dei o dito pra ele, dei até um a mais assim, ele, ô, meu amigo, meu amigo meu amigo você pensa em ter filhos? pensamos, pensamos logo ou mais pra frente? um pouco mais pra frente, porque ainda mais que a pandemia travou, a pandemia é culpada a gente ter travado a agenda dos babes mas quem que quer ter mais, assim, ou os dois estão no começo eu tinha mais essa pressão de ter, assim, eu queria ter e tal porque eu sonhei ser pai, depois eu fui lidando com a percepção que ela tem e sempre teve e aí hoje eu sou muito tranquilo também compreendo ela e até acho que é melhor pra mim também porque a gente trabalha, viaja, fica uma correria então a gente colocou exatamente, a gente colocou uma meta daqui a alguns anos ter o primeiro e aí se for, né, a benção de Deus ter o segundo ah, por mim eu já tinha metido louco, já tinha feito uns 5, 6, mas aí ela... também penso, eu também penso, eu penso, eu penso também penso, número bonito 7, já adota mais um, mas ela é mais tranquila, ela pra ela ela quer 3, 4, vamos ver, vamos tentar convencer aí eu também quero 3, 4, mas é que mais tranquilo 3, 4, o dia que você fala, ah, pra ela no máximo são 2, tá, 3, 4, mas você quer a casa cheia, né? ah, meu, eu acho que é legal pra caramba, né que Deus dê a benção aí da gente poder mas obviamente vai sentir, né eu imagino a resposta que é também, então vamos viver pra ver eu acredito que uma pressão maior, principalmente no começo, é muito da mulher, né? sim, sim, não, a mulher fica, né, 100% você ajuda ela no trabalho dela? você opina, você dá conselho você escreve pra ela, muda? a gente faz, a gente faz isso sim no começo, a gente se ajudou até no sentido mais, em várias questões e vice-versa, assim eu ajudar ela, às vezes, com algum contato ou com alguma letra, alguma opção de alguma situação e ela também me ajudar nos contatos no corre que ela tem e aí hoje em dia, graças a Deus, os dois são são muito, muito independentes, né, os dois então a gente caminha por si próprio ali, com a nossa equipe com o nosso time, mas a gente se ajuda como, por exemplo, só compartilha o tipo, ó, tô fazendo um projeto assim o que você acha desse, o que você acha daquilo mas vocês nunca brigaram, né, tipo de falar assim, ah, não acho que isso seja legal e ela fica chateada, ou você ficar, tipo não, mais opção e opiniões dentro de opções de tipo assim, ah, meu, será? você acha que vai achar legal? e vice-versa, às vezes ela fala pra mim e ó que a gente escuta, tipo eu escuto ela, ela escuta eu, tipo acaba acontecendo e dentro disso a gente também tem uma coisa que é certa em cada lançamento, cada trabalho é que um escute a música do outro é que um opine, ah, eu gostei, não gostei faz isso, faz aquilo e aí dentro disso, assim, a gente vai se conhecendo melhor profissionalmente e eu tô com um álbum pra lançar e aí tem até a preferida dela porque a gente mostra as músicas ela, nossa, essa é a minha tipo, que eu mais curto e tal então a gente vai meio que conversando esse álbum tá previsto pra quando? pra novembro mês de novembro agora de 2021 se Deus quiser você vai soltar todos de uma vez só? isso, vamos lançar o álbum completo com sete faixas e novembro é o mês do aniversário do pai então por favor, vamos compartilhar que vai ser o presente de aniversário pra mim e pra todos os meus fãs que admiram o trabalho e tá muito lindo o trabalho tem artista participando dos Estados Unidos tem artista de Porto Rico você pode falar? então, um eu já até comentei então esse tá tranquilo falar que se chama Nengo Flow é um rapper do trap latino é um cara que é muito reconhecido lá fora já gravou com diversos artistas grandes como Bad Bunny e outros também no mercado tem um americano que recentemente esteve no topo da Billboard então a gente gravou esse som a gente tá preparando detalhes e é o... três pontinhos, três pontinhos tá tem algum brasileiro? tem brasileiro e tive a honra de ter esses brasileiros tem a presença do Ice Blue e do Xamã que são dois parceiros aí, sangue e bom MC Hariel que é meu parceiraço também tá irado eu tô tentando o pessoal pede bastante e esse álbum é uma collab que eu fiz com um produtor que ele é brasileiro inclusive ele nasceu e cresceu na mesma região que eu ali que é o Osasco ele estourou no mundo graças a Deus através de produções que ele fez com artistas grandes lá do cenário americano Lil T.J. ele trabalhou com ele então ele tem os números bem avançados e é um artista que é brasileiro e a gente fez essa collab porque é um álbum de trap e é meu primeiro projeto exclusivo de trap então esse cara a galera que é do cenário do trap sabe que ele tem uma grande potência no mercado então é uma collab nossa com diversos artistas aí que eu citei e pra concluir também tem uma música que foi um pouco pro outro cenário que é pro jogo Free Fire que a gente fez em participação com o Piozinho que é um pro player e o Rapadura que é um rapper nordestino que tá arrebentando aí no Brasil então o álbum tá bem diversificado tudo com o trap tá ficando bem louco mesmo eu acho que a galera vai curtir demais que legal qual que é o nome da música que a Alessia gosta ou não? então a Alessia gosta mais dessa música com o Hariel e qual que é o nome da música aí? como que ficou a produção? Sem Entender Nada é o nome da música Sem Entender Nada porque vocês não vão entender nada sensacional vamos para o nosso momento Merchan Pedacinho do Sol Alimentos melhor pão de queijo da vida o BMC Guimê vai ganhar uma caixa exclusiva e a nossa plateia maravilhosa também temos o sabor avelã, catupiry multigrãos aqui na plateia hoje vão lá nas redes sociais da Pedacinho do Sol experimentem o melhor pão de queijo da vida eu vou entregar onde vocês querem pão de queijo quer escolher? vocês vão cansar de comer pão de queijo não vão porque eles são muito bons olha a gente fez o sofá combinando você tem uma caixa exclusiva da Pedacinho do Sol tem vários favores e é isso valeu, muito obrigado vou deixar aqui já o presentinho ainda bem né é nóis Guimê, muito, muito, muito obrigada pelo convite muito bom ter você aqui como eu falei no início o funk os MCs eles tem um espaço no meu coração e aqui no programa e eu tenho certeza que a galera vai amar a entrevista obrigado todo sucesso pra você parabéns nesse mês de novembro pelo seu novo EP pelo seu aniversário obrigada toda a felicidade do mundo pra você valeu, gratidão imensa obrigado pelo carinho também de todo mundo pode sempre contar conosco tamo junto e a todos os fãs minha gratidão que Deus abençoe a cada um vamos pra cima e que esse final de ano seja melhor do que o final de ano anterior que a gente passou aí em 2020 e que a gente encontre oportunidades e novas chances aí de viver porque Deus é o da segunda chance então sempre acredite no seu potencial independente do que você passar valeu obrigada é nóis gente, eu espero que vocês tenham gostado da entrevista com a MC Guimê não se esqueçam de se inscrever aqui no canal curte, comenta, compartilha e é isso até semana que vem especial de um ano lá em casa beijo beijo